E a gente segue aqui no estúdio falando ainda sobre insegurança alimentar. Aqui comigo a doutora Norma Alberto, ela é nutricionista da CESAP e preside também o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bora. A gente está vindo de uma informação boa, né? Teresina, a gente tem dados numéricos que a gente consegue ter um acesso a uma cesta básica mais barata. Mas no quadro geral, no Piauí, como é que está essa insegurança alimentar? Que eu costumo dizer que é um nome bonito para a fome. Na verdade, nós temos que aproveitar o momento para esclarecer duas coisas. Esse valor da cesta de Teresina, ela está mais baixa, né? Isso é uma realidade geral no Brasil. E ela, em relação ao Brasil, ela está num patamar baixo. Agora, se a gente comparar esse valor com o salário mínimo, esse patamar é alto. Porque o que se tem hoje de salário mínimo não é condizente para alimentar adequadamente uma família de quatro membros, por exemplo. Quem ganha um salário mínimo e vive desse dinheiro para comer, para vestir, para se alimentar e outras necessidades básicas, não está comendo bem? Não, porque esse salário, ele é baixo para os bens, de uma forma geral, os bens básicos. E especialmente a população que vive até, convive com até dois salários mínimos, é quem mais investe deste dinheiro na compra de alimentos. Então, há uma discrepância que quem ganha menos ainda gasta mais com alimentação. Quando a gente fala de alimentação e nutrição, aí eu penso, vou perguntar como leiga, alimentar e nutrir. São coisas diferentes. Às vezes você come, mas nem sempre está nutrido. Você até começa a saciar uma fome, mas nem sempre o que você adquiriu, ou o alimento que você consumiu, ele é nutritivo para você. É verdade isso? É verdade, é muito bom você tocar nesse aspecto, porque a gente, da área de segurança alimentar e nutricional, nós defendemos uma cesta básica e uma alimentação de rotina que tenha quantidade suficiente, mas também qualidade. E aí, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, nós temos dois direitos que a gente percorre. O de estar livre da fome e o de alimentar-se adequadamente. Então, nós não queremos apenas encher a barriga. Nós queremos que o alimento que chegue à mesa seja capaz de promover saúde, promover satisfação, promover segurança alimentar e nutricional. Por isso, defendemos a alimentação saudável. Norma, por que o alimento está tão caro? O que o Piauí produz? Que se produzisse aqui, tornaria mais fácil, nós teremos qualidade, nós teremos melhor preço. O que falta para se comer bem? Vamos falar do Piauí, vamos falar de Teresina, que tem dois rios, que tem água? Quando a gente olha para o Piauí, a gente ainda tem um grande investimento, isso não difere muito do Brasil, no agronegócio. Então, a gente precisa e defende que seja investido mais recursos financeiros, tecnologia, apoio logístico, para o agricultor familiar, para a produção de alimentos que realmente vão à mesa. Porque nem todos, a grande maioria dos produtos do agronegócio são commodities, são gêneros, são grãos, que a grande maioria deles não serve para alimentação humana. Então, o Piauí em especial, mas o Brasil como um todo, precisa investir mais na produção de alimentos básicos que vão à mesa. Em produzindo mais, esses preços vão cair e vão ser mais acessíveis à população de uma forma geral, em especial para as pessoas de menor renda. Você preside um conselho que está exatamente de olho nas condições de vida da população, em algo que é extremamente básico. A gente até vive sem uma roupa, a gente vive sem casa, a gente vive sem um carro, mas ninguém vive sem alimentação. É básico na vida do ser humano. E aí, quando você olha para esses números, o que está faltando? O que está faltando para se ter uma alimentação adequada? Não aquela alimentação que só enche a barriga, mas aquela alimentação que nutre. Os estudos têm comprovado vários fatores socioeconômicos relacionados à insegurança alimentar. É só o salário mínimo que está muito mínimo? Não é só o salário mínimo, mas essa é uma determinante importantíssima. O salário mínimo é um determinante importantíssimo. Mas que outros fatores têm sido relacionados? A baixa escolaridade, o desemprego ou o subemprego. O fato também do gênero tem pesado bastante. Os domicílios que são chefiados por mulheres, e em especial as mulheres negras, têm uma pior situação de segurança alimentar, porque também têm tido menos oportunidade de trabalho. E ainda temos um fato vergonhoso que, muitas vezes, em vários locais, a mulher que desempenha a mesma função do homem ainda ganha de forma inferiorizada. Essas transferências de recursos do governo federal, são esses assistenciais, bolsa, família, isso tem melhorado a alimentação do Piauiense? Sim, isso tem sido comprovado também por pesquisas técnicas, pesquisas acadêmicas, científicas. E a própria FAO reconheceu que quando o Brasil saiu do mapa da fome, foi quando o país investiu em programas diversos, não só, mas um deles era a transferência de renda por meio do então Bolsa Família. Melhorou a qualidade alimentar? Melhorou o poder aquisitivo, melhorou a qualidade alimentar, melhorou a quantidade que chegava no domicílio, por isso nós diminuímos significativamente o percentual da população que vivia em insegurança alimentar, especialmente a forma mais grave, que é a fome, né? E melhoramos as condições de saúde, as condições de emprego, de uma forma geral. Norma, tem Piauiense passando fome? Nós temos mais de um milhão de pessoas passando fome no estado do Piauí. Nós temos mais de 30% da nossa população vivenciando a fome. O que é isso? É não ter o que comer ou o que faz, pelo menos, no máximo, uma refeição por dia. E essa população está onde em especial? Essa população, os dados que nós temos é do Piauí como um todo. A pesquisa que nós temos mais recente é da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, da qual a gente faz parte, que pela primeira vez desagregou os dados nacionais por estado, mas ainda não foi capaz, ainda não teve recurso suficiente, porque é uma rede independente, para realizar esse estudo desagregando os dados por municípios. Então, a gente prefere e acredita que com um contingente desse, a fome está pulverizada em todo o estado do Piauí, com raras exceções, talvez. E a gente tem um dado preocupante, que eu acho que com certeza só agrava, que é a seca, que é a sola, muitos municípios já estão com seca, já sofrem a estiagem, isso compromete muitas vezes a lavoura, aquela rocinha, né, que o pessoal faz, para o seu consumo próprio, essas pessoas já começam a ser atingidas pela seca. Quando a gente tem uma estiagem muito severa, que é a expectativa, segundo a meteorologia, desse ano, nós vamos entrar aí no BR Obró, compromete a pecuária, os pequenos agricultores, os lavradores, aquele pessoal que vive da sua roça, os grandes produtores também, e é um efeito cascata que termina afetando a economia e a vida de todo mundo. Norma, muito obrigada, obrigada pelas informações. Só para repetir, quantos piauienses passam fome no nosso Piauí? Em termos percentuais, são mais de 30%, em termos de número absoluto, mais de 1 milhão e 100 pessoas. Gente, me chocou esse dado. Mais de 1 milhão de pessoas passam fome no nosso Estado. É preocupante, a gente precisa ouvir as autoridades para saber o quê, e quem tem fome tem pressa, não dá para, vamos criar políticas públicas. Tem que ser uma política pública emergencial, né? Somada a outras estruturantes. Para que essa fome não se perdure. Norma, muito obrigada pela entrevista, boa tarde para você. Boa tarde.